Fala galera, Marques da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, continuando o vídeo de ontem, galera. Lembrando pra você entender o que que tá acontecendo aqui no servidor, assiste o vídeo de ontem pra você não perder o que tá acontecendo aqui. Bem, pra você não perder nenhum vídeo também, se inscreve no canal se você não for inscrito e deixa o seu like. Galera, como eu falei pra você no vídeo de ontem, né, tropa, os Platina foi lá me raidar, galera, e eu acabei dormindo, né, tropa, demais no final de semana. Que esse vídeo foi gravado no final de semana, tá, galera? É, eu acabei dormindo demais, tropa, aí no final de semana, acordei no domingo, né, tropa, e era pra ter acordado no sábado de manhã. E eu fui acordar e fui entrar no jogo, né, tropa, no caso no domingo aí, já de tardezinha, né, galera, e a base já tava caindo decay, tava quase vermelha já as paredes. Ficou mais de 1k e meio, tropa, ficou 1.530, eu acho, 1.527 steel, tropa, pra poder restaurar a base, tá, porque a base foi upada pelo gabinete, tropa, a steel, tá, a parte de dentro lá, aquelas partes mais seguras, aquelas coisas. E agora, né, Platinovus, que a outra conta, tropa, tá farmando o ferro lá no automático pra pegar steel, né, tropa, aí no caso o ferro eu jogo tudo fora, eu pego só o steel. Mas, galera, eu tava farmando o cartão, tropa, amanheci o dia farmando o cartão, triturando tudo que eu achei, tropa, pra ver se eu conseguia esses steel aí. Só que aquela ressaca, né, tropa, do final de semana ainda, então a ressaca, a preguiça, juntou tudo aí, galera, infelizmente não consegui juntar o steel, tropa, e a base... Eu consegui restaurar a base, mas não consegui colocar o steel pra poder manter a base de pé, né, tropa? É, a medalha já vai cair daqui a pouco, galera, então eu vou, acho que eu vou doar meu loot aqui, tropa, só que o que eu vou fazer? É, eu vou fazer uma live, tropa, e a minha ideia é o seguinte, eu vou, é, tirar todo o loot que tá no cofre, tropa, só não da outra conta, tá? Porque na outra conta também, galera, tá cheio, tá? Tem 60 C4 e 60 dinamite, né, que é o que cabe no cofre do gatinho. Então, pessoal, na outra conta eu não vou entregar o loot, galera, só que dessa conta que eu vou entregar tudo, tá? Eu vou deixar tudo aqui na base, então, é, o que eu vou fazer, tropa, a minha intenção é deixar na live, tá? Tá acontecendo, galera, uma questão aqui de guerra de clã, tá, tropa? Então tá o clã aqui de gringo contra um clã BR, eu esqueci o nome dos clãs, agora eles tão falando aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Tá, tropa, eu não consegui achar a conversa aqui, galera, mas enfim. A minha ideia aqui, galera, é o seguinte, eu vou deixar todo o loot do cofre aqui, desse, é, do gatinho, dessa conta, e vou deixar... Oxê, caraca, como é que o platinho pulou nessa altura, tropa? Tá de hack, platinho, né? Mas ele pulou daquela série, vira o tropa, ele pulou da altura da base. Ou ele chegou voando e caiu fora do muro, nem, é, acho que ele saiu voando, tropa, chegou voando, né? Bom, galera, a minha ideia aqui é o seguinte, tropa, ó, a notificação... A notificaçãozinha ali, bem. É, galera, o que acontece, bem? Vou tirar todo o loot aqui do gabinete, do cofre, do gatinho e do cofre também da conta, tropa, e vou deixar no baú, tá? E vou huipar a base, tropa, só que eu vou fazer isso em live, tá? Então pra quem assistiu a live aí nesse dia, tropa, já viu que o trem foi realmente uma coisa realmente muito boa, né, tropa? Finalzinho de semana, né, bem? Vamos tomar aquela aguinha amarela, tropa, vamos deixar esse loot aqui pros platinhos, deixa eles se divertir. É, dependendo quem pegar a medalha, tropa, no final do servidor eu entro de novo, e aí se eu ver que o luxo lá da outra conta dê pra raidar, eu raid a medalha, tropa. Se não, deixa pra lá, vamos começar o outro servidorzinho, vamos curtir um pouquinho o final de semana, né, tropa? Porque tô precisando, né, bem, tomar aquela aguinha amarela, tropa, já tem uns dias aí sem tomar aguinha amarela, bem, e eu tô precisando, platinho! Deixa o like no vídeo, platinho, ó, lembrando, galera, que eu tô fazendo live todos os dias lá no canal de lives, tá? O canal de lives tá aqui na descrição do vídeo, o link, viu? Outra coisa, galera, eu postei um vídeo de uma nova base pra vocês lá na Costa TV, platinho, pra quem não assistiu ainda, corre lá assistir, platinho, ó, um novo modelo de base aí, muito seguro, bem, eu reconstruí a base segura do gringo. Bom, galera, aqui é onde eu vou ficar, tá bom? Então eu vou whipar a base e vou dar liberação até nascer aqui, tropa, nessa cama. E aí daqui eu vou ficar assistindo os platinhos lá, tropa, já avisei na rodada de guerra ali, só não avisei a localização da base, tá, tropa, por causa dos gringos, porque como eu falei pra vocês, tropa, tá uma guerra de clã aqui entre o gringos e BR, tá? E esses gringos, né, tropa, apesar dos BR também tá tudo full talento, mas os gringos é pior, né, galera, é muito mais. Então, platinho, o que eu peguei e falei pros platinhos, ó, a minha base é um local antigo, tá, pra quem é mais antigo do canal aí sabe o local onde eu faço a minha base. Então eu vou deixar o luxo todo no baú aqui, igual eu tô deixando agora, tropa, e vou whipar a base, só que eu vou fazer isso em live, tá, galera, vou fazer isso ao vivo. E aí eu vou deixar os platinhos se matando aqui, tropa, então todos os BR que tem aqui, se quiserem se matar, se quiserem brigar, que se dane, bem. Deixa eles brigarem por aí, tropa, e eu vou estar lá de camarote só assistindo, né, platinho, ó, isso aqui. Bom, quem chegar aqui primeiro, galera, na base, vai ganhar vantagem, né. Porque se você chega aqui, por exemplo, com esses treco voador aí, tropa, você ficar ali cuidando, ó, você não deixa ninguém chegar perto, né, tropa. E tem muita gente que não acredita, né, que eu vou doar o loot, essas coisas, tem 60 C4, 60 dinamite, a maioria das pessoas, 99% não vai acreditar, né, tropa, obviamente. E não vai vir aqui ver, e vai acabar perdendo todo o loot, né, então, tem aquele, o carinha que veio aqui, o Platinose, se eu não me engano, aquele Platino que veio aqui, tropa, foi o que veio me raidar aqui ontem, né. Pra quem não assistiu o vídeo de ontem, o link tá na descrição do vídeo aí, Platinose, vai lá assistir, bem. É, esses Platinose vieram aqui me raidar ontem, né, a base tava caindo decay, né, tropa. Bom, vamos lá pra live agora, galera, fica a live então pra vocês aí, bem, e foi! Daí eu consigo dar liberação. Ó, quem tiver aqui na... Ixi, coitado pra ti, ficou off, tropa. Bora, Insane, acorda bem. E agora, tropa? Vambora, Platinose, acorda. Ó, quem tiver aqui me assistindo, assim que eu vou ir pra baixo, vocês me matam, tá? Porque daí eu consigo nascer lá, senão eu vou ficar com o tempo da liberação. Deixa eu começar aqui logo. Já vai começar, tropa. Eu quero só ver a guerra, bem, essa garagem eu vou ir pra, tropa, acho que tem um carro aqui. Ué, eu tinha um carro aqui, roubar meu carro? Ah, explodiu, era um jipe. Prontinho, galera. Nossa senhora, galera, esse aqui vai dar um PVP insano, viu? A parte de estilo agora não pode ficar, senão ela vai cair tudo. É agora aí, Platinose, se preparem bem. Vai, vai, vai. Ah, quebrei o gabinete, que droga. Não é rápido. Eu acho que os outros nem veem, tropa. Vai, vai, vai. Não dá pra oipar, não, galera. Por que que não dá pra oipar? O gabinete tá bem pertinho. Ah, já sei o que eu vou fazer. Não dá nem certo fazer o que eu queria, tropa. Ah, não. Eu queria fazer diferente, eu queria que o décimo, a galera toda viesse pra cá e viesse pra oipar tudo de uma vez só, igual no Evo. E é tudo o mesmo clão. Olha isso, tropa. Pelo menos que não tem como eu montar isso aqui, né? Pelo menos que é bonito esse bicho, né? O Platina pega essas bombas e vai daqui, Platina. Já, já toma uma contra-ride aí, velho. Quando toma contra aí, você vai ver só. Como é que chega aqui? Não dá nem tempo, pronto. Caramba, tropa. Pior que é bonito esse bicho aqui, hein? Caraca, galera. É bonito esse negócio que não dá pra mim montar, né? Não dá. Pegaram tudo já? Pegaram. Ah, o combustível aqui, ó. Ó, o Easy Bang. E, ó, salvo com o Easy Bang, um boot, salvo com o boot também. Salvo com o Insane. Ah, isso pegaram já. Acho que guardou no cofre já, né, tropa? É que cada um guarda um pouquinho e dá certo. Eles estão em três, ó. O cofinho aqui acho que é quatro, né? Três, seis, nove. É, dá pra carregar tudo. Olha isso aqui, galera. É bonito esse bicho aqui, ó. Caramba, tropa. Ah, aqui podia dar pra uipar tudo de uma vez só, galera. Se fosse bastante gente, né? Ah, ele tá colocando no gatinho, ó. É, ele tá colocando no gatinho. Aí, me mata alguém aí que eu posso dar liberação. Eu vou tentar nascer na rua. Me mata aí pra China. Ah, tira. Me mata aí, bem. Se eu der liberação, depois eu vou ficar com o tempo. Nossa, eu levo até pra mandar mensagem, galera. Caramba. Nossa, tá quente o celular. Vou ligar o rinchador aqui perto. Valeu, valeu aí, ô, um buch. Tamo junto, mano. Vou deixar ali, depois eu vou ir pra ali. Subi leve aqui rapidinho, galera. Tem que subir level 15. Pra quem não sabe, pra quem é novo no jogo. É, sempre que quando você saiba level 15 no servidor, você ganha moeda no final do servidor, tá? É, se eu não me engano, no servidor do Lodge, tropa, é 5k de moeda. É. Não é mais, galera. Acho que é 10k de moeda. No Lodge é 10k, se eu não me engano. No Fúria é 2.400 moeda. E no padrão é 12k. Acho que é alguma coisa assim. A não ser que você pegue medalha, tropa. Quando você pega medalha... Ficou bom inimigo? E então... Ficou bom inimigo.